Aqui o trator fazendo a limpeza Esse é o mato É do Boqueirão Está planando aqui a terra Por isso aqui Olha o que tem de jeito ali Vou estar assistindo Está o Luiz do Juca O Garapa Conversando com o Bachola A Melgueira Olha a moça aqui Tudo bem, moça? Tudo bem? E quem é esse galeguinho? É meu Vou lá visitar a Zefa Ela está fora ali sentadinha E aí, Loic E esse rapaz quem é? Ele perguntou quem é você Quem é esse? É o domingo do Pajudo Não conhecia não Eu não conhecia ele não Eu não sabia nem que ele tinha filho homem É o pedido Ah, você é o mais velho então É? É o doido mandou para focar lá O que aconteceu agora? Mas você não diga não Ele quebrou ele Logueira Vem Logueira Está derramando água lá Se quiser fechar aí Está derramando Rapaz fez com o negócio forte ali O cara bota para atorar tudo Força danada Deus abençoe Tudo bom? É o bem bem? Tudo bem bem bem? Mais velho que ontem né? É Vai fazer o que? A bem porque está ficando mais velho Se conformar que nós alcance a bem isso É O que vale mais? Dá 200 não chega né? A bíblia diz que é só até 150 Ok Porque se depender de mim Daqui para a frente é mais 150 Pronto Você não consegue carregar nem o braço Não carrega Aquele galego ali é o da criança né? O cabelo é branco hein? Não E agora está até moreno É? Falou que você está moreno galego Vem Logueira Agora que ele está moreno Tudo bem galego? Jóia Jóia E é longe Jogar lego da cruz O joi? O joi Aquele é o joi O lego joi Olha lá Está longe Vamos chamar ele aqui Dentro do fogo Chegou o óleo Agora foi? Agora foi? Já saiu aí Demorou Manda caro Manda caro não Livre esse manda caro aí Manda caro não parece para nada Serve para alguma coisa Manda caro? Aquele pezão lá Representa alguma coisa Chegando aqui o joi joi do valo E aí joijão Você está bonzinho meu filho? Beleza Beleza? Beleza? Pode que tem o joi verde É? É diferente É diferente Está chovendo Tem que ralar com o galego aqui Galego E aí menino E aí menino Menino não dorme? Menino não dorme não? Está segurando aqui Agora está ali o papo com o cerrado viu? É o cerrado Põe o limão Põe o limão aí fica ruim, né? Fica Vai lá, o café tá lá Acorde, ele tá dormindo